É claro que é mentira que fetos abortados servem como matéria-prima da indústria de cosméticos, mas esse é um dos argumentos usados pelo autor do Projeto 1904 que criminaliza mulheres e meninas que fazem aborto mesmo em casos previstos em lei. E não é a única mentira, não. Muitas delas são contadas para justificar esse projeto. E como essa PL tem como alvo principalmente as mulheres, a gente tem uma convidada muito especial para falar sobre isso no Manda no Zap desta semana. Gabi Varela, que história é essa de indústrias de cosméticos usarem fetos abortados como matéria-prima? É, essa história é uma mentira. Inclusive, tudo isso já foi desmentido em reportagem. Em ação judicial também, a associação do setor já veio a público para dizer que esse tipo de fake news não tem nenhum fundamento na realidade. E a Anvisa também está monitorando toda essa história. E ela divulgou já na imprensa de que não existe no banco de dados dela nenhum tipo de denúncia. Então, óbvio, é mentira. Vocês estão torturando uma criança! E como é a história do médico que foi acusado de assassinato por um grupo de religiosos? Ele foi acusado de assassinato, inclusive ele já recebeu ação indenizatória em relação a isso. Porque na época, em 2020, ele trabalhava num hospital, diretor de um hospital lá no Recife, que recebeu uma menina de 10 anos. Isso acontece todos os dias, tá? Ele é um especialista em caso de aborto legal, então ele recebeu uma menina de 10 anos. Do Espírito Santo, essa história gerou uma comoção nacional. E daí, essa menina, ela teve o procedimento feito pela equipe dele. E ele foi ameaçado, como dá pra gente imaginar, por grupos fanáticos religiosos que fizeram uma vigília na frente do hospital. E ele foi acusado de assassinato, inclusive, por um padre, diversas pessoas que foram diretamente atacar o doutor Olímpio Moraes, que é o médico que é diretor do hospital do Recife. E ele ganhou ação. Então, como eu disse, na verdade, ele não foi a pessoa que fez esse aborto. Foi a equipe médica, o que é previsto pela nossa lei nos casos de aborto legal. Em quais casos a lei brasileira permite o direito ao aborto? São três casos em que é permitido. No caso da mãe correr um risco de vida. No caso também de violência sexual, que são os principais que a gente já vem discutindo. E também, no caso de anencefalia fetal. Então, o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão, desse último caso que eu falei, em 2012. No caso do anencefalo, repito, não existe vida possível. E os dois, de violência e no caso de risco de vida, a gente já tem essa previsão há quase 100 anos. Desde 1940, segundo a nossa lei. A grande polêmica do PL são as 22 semanas de gestação. Qual é a diretriz da OMS sobre aborto após esse período? E em quais casos costuma ocorrer aborto depois das 22 semanas? Tá. Primeiro eu vou falar sobre a dramaticidade dessa história, que é o seguinte. Normalmente, quando esse aborto acontece depois das 22 semanas, é porque aconteceu algo dramático na vida dessa menina ou na vida dessa mulher. Esses casos são principalmente crianças e adolescentes que são abusadas, que não têm conhecimento do próprio corpo, que não sabem o que é menstruação, que não teve nenhum tipo de educação sexual para saber o que está acontecendo com ela. Então, quando eles chegam às unidades de saúde, também podem acontecer burocracias nesse processo, inclusive burocracias judiciais, que atrasam ainda mais essas semanas de gestação. Ou seja, mais violência contra essa criança, adolescente ou mulher. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que seja feita a sistolia fetal. O que é isso? Basicamente, é uma injeção com produtos químicos para que, quando o feto é retirado no procedimento, ele não tenha os sinais vitais. Então, também é mais seguro para a mulher que seja feita dessa forma. Se você achou esse vídeo útil, curte, compartilha e manda no zap, no grupo da família, no grupo dos amigos. E ajude a espalhar a informação verdadeira sobre esse assunto tão importante na nossa sociedade.